Olá, sou a Govinda, sou chefe de cozinha vegetariana indiana. Eu trabalho com culinária há mais de 16 anos e hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de escondidinho de jaca. Para essa receita a gente vai usar 50 gramas de cebola roxa, 120 gramas de pimenta cambuci, 180 gramas de tomate, 90 gramas de ervilha fresca, 50 gramas de alho poró, 450 gramas de purê de batata e aqui eu tenho 500 gramas de jaca já cozida e desfiada. Aí vamos aos temperos, eu medi os temperos em colheres de sobremesa, aqui tem cominho em semente, páprica defumada, curry, sal, óleo de girassol e nós vamos usar também a salsinha, tem aquela aqui fresca. Para o preparo da jaca tem alguns segredos que podem facilitar o processo. Um deles é cobrir a sua tábua com um plástico, outro é pegar a sua faca e passar óleo nela. Se você não tiver esse plástico, eu sugiro que você passe óleo também na sua tábua. E aí a gente vai cortar a nossa jaca. Vocês podem perceber que tem um pouco de cola aqui, mas eu com cuidado eu vou cortar esses pedaços e eu vou colocar na panela de pressão para cozinhar. Eu vou cortar em pedaços menores para poder cozinhar mais rápido. Tá aqui gente. Ó, um pouco de cola é inevitável. Se você sentir confortável, você pode passar um pouco de óleo também na mão. Aqui ó, não colou muito. E aí vou colocar para cozinhar na panela de pressão, 30 minutos na pressão. Ó, então agora a gente vai colocar uma colher de óleo. Esse óleo é de girassol. Vou colocar sementes de cuminho para dourar. Esse é um processo que é muito rápido. Ela vai dar uma leve dourada. E eu vou colocar a nossa cebola. Cebola. E logo em seguida, a nossa pimenta, cambuci e o tomate. E vou colocar os nossos temperos. A páprica defumada. Isso você pode colocar a gosto. Aqui eu estou colocando uma colher de sobremesa. Ó, o nosso curry. Sal. E vou deixar eles refogarem. E agora, ficou refogando aqui uns 3 minutos. A gente pode perceber que o tomate deu uma reduzida. E aí a gente vai colocar a jaca. Eu tirei da jaca os caroços. Porque eles são mais fibrosos. Eles ficam meio como uma castanha. E eles podem ser consumidos. E eu não preciso descartar. A gente pode consumir a jaca inteira. Tirando a parte verde da jaca. Eu vou temperando. Porque ela está meio densa. E vou misturando a nossa maçala com a carne de jaca. Enquanto a nossa jaca está refogando. Eu estou picando aqui a salsinha. Que vai incorporar no nosso recheio. A nossa salsinha. O nosso alho poró. E a nossa ervilha fresca. Colocamos todos os ingredientes. E aí você pode provar. Para entender se precisa mais de sal. Agora a gente vai fazer a montagem. Da nossa jaca. Então eu vou fazer uma camada. Do nosso recheio. Está aqui. Bem temperado. Bem saboroso. E a gente vai espalhar. Por toda a nossa travessa. Agora. Eu vou colocar. A nossa batata. Que ela foi temperada. Com azeite. Sal. E salsinha. E vou fazer uma outra camada. Dessa batata. E aí. Aqui eu estou fazendo uma receita vegana. Então. Eu não vou colocar. Nenhum tipo de queijo. Mas se você quiser. Você pode acrescentar. Um parmesão. Para gratinar. Está aqui o nosso escondidinho montado. E eu vou levar ao forno. Por mais ou menos. 15 a 20 minutos. Para ele dar uma gratinada. Agora está pronto. E aí. Eu vou servir. O nosso escondidinho. Olha isso gente. E aqui está pronto. O nosso escondidinho de jaca. A gente pode ver pela textura. Que lembra uma carne de frango desfiada. Só que com os benefícios da jaca. Porque é rica em potássio. Rica em ferro. Além de vitaminas e minerais. Então é super saudável. Muito obrigada. Eu espero que vocês gostem. Façam a receita. E até a próxima.